O MC Alô Paredão dos Irmãos Alô Clévelano Paredão Sobreira Alô Carretos Brito E hoje vai ser diferente Ela tá aqui me falando A princesinha tá quentinha No seu quarto me chamando Vou dar uma fodirinha Hoje na sua petequinha Esfriando e resfriando Eu vou te deixar maluquinha E hoje vai ser diferente Ela tá aqui me falando A princesinha tá quentinha No seu quarto me chamando Vou dar uma fodirinha Hoje na sua petequinha Esfriando e resfriando Eu vou te deixar É bloco, bloco, sem parar Bloco, bloco, sem parar Na sequência de vapu-vap Sei que ela vai delirar Bloco, bloco, sem parar Bloco, bloco, sem parar Na sequência de vapu-vap Sei que ela vai delirar Bloco, bloco, sem parar Bloco, bloco, sem parar Na sequência de vapu-vap Sei que ela vai delirar Bloco, bloco, sem parar Bloco, bloco, sem parar Na sequência de rap por rap, sei que ela vai delinar Alô meu parceiro Carlos Campinas Alô André Felipe, tamo junto Vai o Alisson Linda Alô meu parceiro Vinícius Albuquerque Canal Gravisão O Enoque Divulgações E hoje vai ser diferente Ela tá aqui me falando A princesinha tá quentinha No seu quarto me chamando Vou dar uma fodirinha Hoje na sua petequinha Esfriando e resfriando Eu vou te deixar maluquinha E hoje vai ser diferente Ela tá aqui me falando A princesinha tá quentinha No seu quarto me chamando Vou dar uma fodirinha Hoje na sua petequinha Esfriando e resfriando Eu vou te deixar maluquinha É bloco, bloco, sem parar Bloco, bloco, sem parar Nessa doença de rap por rap, sei que ela vai delirar Bloco, bloco, sem parar Eu já me tento Jogar pra cima Bloco, bloco, sem parar Bloco, bloco, sem parar Nessa doença de rap por rap, sei que ela vai delirar Bloco, bloco, sem parar Bloco, bloco, sem parar Nessa doença de rap por rap, sei que ela vai delirar I.B. Motofessas, tamo junto, hein Jogar pra cima Alô, meu parceiro Lulo do Cradiário, tamo junto, hein Alô, são forró blackout Adição de ruga Alpizei, o MC Ó, suingão O MC Catucadão, bota um forte na novinha Balança o celtinha, balança o celtinha Catucadão, soca o forte, soca a dinha Balança o celtinha, balança o celtinha E o baile tá molaseio, as novinha tão veneno Os paredão tá no tal e ela faz o movimento Gana pras menina e o bom de patrocina Pro DJ chama Carol, pro Matheus chama Camilo Menino não é rico e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Catucadão, bota um forte na novinha Balança o celtinha, balança o celtinha Catucadão, bota um forte na novinha Balança o celtinha, balança o celtinha Catucadão, bota um forte na novinha Balança o celtinha, balança o celtinha Alô, Anderson e Paz, tamo junto, hein? Perfumos importados, a melhor do Cariri. Alô, Clever, Arlândia e Paredão, Sobreira, tamo junto, hein? Lá na pracinha. Alô, Armando, Brássico, 10. Chula. Alô, Anderson no Paredão. Alô, meu parceiro no Catatá, show. O Céu Mercedes, o Moral de São Paulo. E o bairro tá molaceio, a novinha tá o Renan. Nos paredão tá no tal e ela faz o movimento. Cana pras menina e o bonde patrocina. Pro DJ chamar Carol, pro Matheus e a Camilo. Menino não é rico e não tem pena não. Arrasta pra dentro do carro pra levar Catucadão. Menino não é rico e não tem pena não. Arrasta pra dentro do Celta pra levar. Catucadão, bota o forte na novinha. Balança o Celtinha, balança o Celtinha. Catucadão, bota o forte na novinha. Balança o Celtinha, chama! O Catucadão, bota o forte na novinha. Balança o Celtinha, balança o Celtinha. Alô, canal Gravizão, tamo junto, hein? Alô, equipe Riacho Certo, tamo junto. Joga, 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 joga. Vem, 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 vem. Ah, japãozinho, o brabo dos paradão. Tamo junto. Ah, ah, ah. Música Sabe meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas meu coração se render Tua cama me prender, tua cama me prender E diz aí, se vai ficar assim Se for não dá pra mim Admitir que tu não quer porra nenhuma Some de uma vez e vai ficar na tua Oh não me usa, me usa, me usa Oh não me usa, me usa, me usa Pra admitir que tu não quer porra nenhuma Some de uma vez e vai ficar na tua Oh não me usa, me usa, me usa Oh não me usa, me usa, me usa Alô, Nenor Brito Paredão JM Goiadinho, tamo junto Logo pra cima Emissão velha, acessórios pra celular É na Tech Center Alô, Felipe, tamo junto, tamo junto Sabe meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas meu coração se render Tua cama me prender, tua cama me prender E diz aí, se vai ficar assim Se for não dá pra mim Que? Pra admitir que tu não quer porra nenhuma Some de uma vez e vai ficar na tua Oh não me usa, me usa, me usa Oh não me usa, me usa, me usa Pra admitir que tu não quer porra nenhuma Some de uma vez e vai ficar na tua Oh não me usa, me usa, me usa Oh não me usa, me usa, me usa Depósito de bebida ao Pinheiro Em Juazeiro do Norte Alô Júnior Alô Anderson, tamo junto, hein Tchau, 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 tchau Eu vou sair da farra, vou me aquietar em casa e bagaceira tem limite e eu não tô valendo nada Só hoje eu fumei 15 massa desse carro Eu bebi gasolina misturado com cachaça Essa puta por cima de puta, rapariga e paredão E a de mulher casada beba as rogadão no chão Puta por cima de puta, rapariga e paredão E a de mulher casada beba as rogadão Eu já parei, mãe Eu sosseguei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, mas só que não E hoje eu vou sair da farra, vou me aquietar em casa e bagaceira tem limite e eu não tô valendo nada Só hoje eu fumei 15 massa desse carro Eu bebi gasolina misturado com cachaça Essa puta por cima de puta, rapariga e paredão E a de mulher casada beba as rogadão no chão Puta por cima de puta, rapariga e paredão E a de mulher casada beba as rogadão no chão Eu já parei, mãe Eu sosseguei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, mas só que não Alô, Carlos Campinas Alô, André Felipe O Alisson Alina, tamo junto, hein Alô, meu parceiro Linar de Neto Tamo junto, hein Loga pra cima Loga pra cima Vai, vai Essa Paredinha dos moleques Tamo junto Mas peraí Você cruzou sua vida na minha Você me dá sua boca, eu dou a minha E junto do seu lado Loucamente apaixonado Esperando você me falar Só um detalhe simples vou falar Sua resposta sim vou aceitar Tá demorando demais Favor não custa mais Preciso tanto disso pra falar Você apareceu na hora certa Foi um destino traçando por meta Me fale sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois E o nosso juramento até o fim Prometo pra você Amor, enfim Eu tô falando tudo sem dar trégua Já não ouvi sua voz Ainda na espera Alô Emanuel Duarte Tamo junto, tamo junto Colégio Fênix Onde o seu presente tem mais futuro Alô Jefferson Freitas Tamo junto, hein Emissão Velha Acessões pra celular É na Tech Center Alô Felipe, tamo junto, Felipe O Salmo Cedras O Moral de São Paulo Mas peraí Você cruzou sua vida na minha Você me dá sua boca Eu dou a minha E junto do seu lado Loucamente apaixonado Esperando você me falar Só um detalhe simples vou falar Sua resposta sim vou aceitar Tá demorando demais Por favor não custa mais Preciso tanto disso pra falar Você apareceu na hora certa Foi um destino traçando por meta Me fale sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois E o nosso juramento até o fim Prometo pra você amor Enfim Eu tô falando tudo sem dar trégua Já não ouvi sua voz ainda na espera Você apareceu na hora certa Foi um destino traçando por meta Me fale sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois E o nosso juramento até o fim Prometo pra você amor Enfim Eu tô falando tudo sem dar trégua Já não ouvi sua voz ainda na espera Alô Nena Brito Paredão JM Alô Edim Brito Tamo junto, tamo junto O Edson Importes Perfumes Importantes É o melhor do Cariri Alô Fagner França Alô JVS7 Tamo junto Tem que respeitar O MC Joga pra cima Chuma Alô Fagner França Alô JVS7 Olha Gabriel Marcelo Tamo junto Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta mozão que eu tô viciado Na tua quicada no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Prata na minha casa Eu vou te dar um chá derego Prata na minha casa Eu vou te dar um chá derego Toma Toma Vai pro papo Vai Nena Brito Paredão JM Vai ali Paredão Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curdição Volta, mozão, que eu tô viciado Na faquicada, no teu embolado E a mãozinha safada Deu a chave, cama, bem dado Vai no M do Paredão Alô meu parceiro Bilal Joias E aí, bote da Ficina Alô meu parceiro Bilal Joias E me gavetou Vai, cama, cama, vai pro barco Toma aí, foi, vai, cama, cama, cama Duas vezes cedeu Vai, Sancler, cedeu esse Canal Play Forrozeiro E aí, daqui mais pulando FH Confecções Alô, Fernanda Tamo junto, tamo junto Chama o MC Música É saudade que fala, né? Quando o coração reclama Da falta da voz que arrepia Mandando um áudio dizendo que ama É saudade que fala, né? Quando vem o desespero De mão dadas com o medo De perder aquele beijo Oh, saudade chata Já vem me machucar de novo Me diz o que tu quer de mim Vamos selar um acordo Oh, saudade chata Já vem me machucar de novo Me diz o que tu quer de mim Vamos selar um acordo Não me machucar de novo Alô, Conde Marçado Alô, Ronieri Marzilli Tamo junto, hein? Alô, Gilcinho Alô, Cia Estevão Empreendimentos Alô, Tita Tamo junto, hein? Alô, Henrique Lima É saudade que fala, né? Quando o coração reclama Da falta da voz que arrepia Mandando um áudio dizendo que ama É saudade que fala, né? Quando vem o desespero De mão dadas com o medo De perder aquele beijo Oh, saudade chata Já vem me machucar de novo Me diz o que tu quer de mim Vamos selar um acordo Oh, saudade chata Já vem me machucar de novo Me diz o que tu quer de mim Vamos selar um acordo Não me vai chorar de novo Alô, Guedes Neto Alô, Berlim Silvestre Tamo junto, hein? Tô em off pra esquema Desapegado pra paixão Eu tô fugindo de problema Eu ativei o modo solteirão Tô em off pra esquema Desapegado pra paixão Eu tô fugindo de problema Eu ativei o modo solteirão Alô, Belo Traje, Moda Masculina Eu já me trago a classe Alô, Fagner França Vamos embora Galera, Pacinho O MC Alô, Renato Dias O Moral de São Paulo Senti amor Senti amor, hoje é só pena Eu não ganho mais nessa cena Ter me apaixonado por você Foi uma falha do meu sistema Sozinho vou recomeçar E tu segue o outro caminho E o nosso fim começa aqui Não quero nem tão cedo Um outro lancinho Tô em off pra esquema Tô em off pra esquema Desapegado pra paixão Eu tô fugindo de problema Eu ativei o modo solteirão Tô em off pra esquema Desapegado pra paixão Eu tô fugindo de problema Eu ativei o modo solteirão Alô, meu parceiro Márcio da Levite Alô, Bilé e Joia Tamo junto, hein Chama, chama Alô, Xandão do Paredão Tamo junto Paredinha dos moleques Paredão Dimar Furtado Tamo junto Tanta indiferença entre nós dois E você da cidade E eu do invério Quanta indiferença entre nós dois Seu pai é fazendeiro E o meu agregador Você gosta de praia E eu gosto do mato Você anda de carrão Eu ando de cavalo Eu tomo cachaça E você o uísque caro Mas nada que impeça o nosso amor E toda rosa tem espinhos Mas tem perfume e flor E a nossa indiferença se acaba na cama Você gemendo alto dizendo que me ama Em quatro paredes acaba tudo Dinheiro nós não tem amor E empresta juros E a nossa indiferença se acaba na cama Você gemendo alto dizendo que me ama Em quatro paredes acaba tudo Dinheiro nós não tem amor E empresta juros Você gosta de praia e eu gosto do mato Você anda de carrão Você anda de carrão Eu ando de cavalo Eu tomo cachaça E você o uísque caro Mas nada que impeça o nosso amor E toda rosa tem espinhos E toda rosa tem espinhos Dinheiro nós não tem amor E empresta juros Amo 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 É, não adianta obedeir pra não se apaixonar A culpa não é minha, a culpa é do meu coração E da minha parte rolou sentimentos Pra mim marcou demais aquele momento E no primeiro beijo eu me apaixonei Depois alguns minutos queria replay Não vou mentir pra tu, confesso eu viciei Eu viciei Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse o sorriso, me tira um juízo Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse o sorriso, me tira um juízo Uou, 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 uou Alô, Anzinho, tamo junto, hein? Vai, Nena Brito, para aí, dá um JM Alô, Edwin Brito, tamo junto, hein? Logo pra cima Alô, Bebim Barbie Sucesso! O céu no CDS, o Morel de São Paulo É, não adianta obedeir pra não se apaixonar A culpa não é minha, a culpa é do meu coração E da minha parte rolou os sentimentos Pra mim marcou demais aquele momento E no primeiro beijo eu me apaixonei Depois alguns minutos queria refeir Não vou mentir pra tu, confesso, eu vinciei Eu vinciei Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse o sorriso, me tira um juízo Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse o sorriso, me tira um juízo Alô, meu parceiro Netinho Ergulano FN Confecções Alô, Fernanda Tamo junto, hein Alô, Colégio Fênix Onde o seu presente tem mais futuro Alô, Jefferson Freitas Tamo junto Vai, vai O MC Galera, pra cima Alô, Gabriel Macedo Alô, Jackson Lugias Um exercício Aumenta o volume do Paredão Paredão, dois irmãos Pops são equipadoras Cheguei no baile brisado Comeu uísque na mão Avistei longa novinha Descendo no Paredão Paredão tava no talon Novinha beba na mesa Ela tava rebolando Tomando banho e cerveja Ela tava rebolando Tomando banho e cerveja Vem que o papai tá mandando No talento eu vou botar Balançar no movimento Faz a bunda empinar Vem que o papai tá mandando No talento eu vou botar Balançar no movimento Faz a bunda empinar Flexiona aí novinha Flexiona com vontade Balança, balança, bunda Porra, que barbaridade Flexiona aí novinha, flexiona com vontade Balazã, balazã, bunda, porra que barbaridade Flexiona aí novinha Balazã, balazã, bunda, porra que barbaridade Flexiona aí novinha, flexiona com vontade Balazã, balazã, bunda, porra que barbaridade Barbaridade Alô, porra, janta, parra Alô, meu parceiro Mike, tamo junto Alô, Moemi do Paredão Ah, ah, ah Alô, meu parceiro Mike, tamo junto Alô, Carlos Campinas Isa, é, tu não fala não, tabuloso O céu no CDS, o Morel de São Paulo Cheguei no baile brisado, comeu uísque na mão Avistei longa novinha descendo no paredão Paredão tava no talo, novinha beba na mesa Ela tava rebolando, tomando banho e cerveja Ela tava rebolando, tomando banho e cerveja Fica o papai, tá mandando no talento Vou botar, balança no movimento Faz a bunda empinar Vem com o papai, tá mandando no talento Vou botar, balança no movimento Faz a bunda empinar Flexiona aí novinha, flexiona com vontade Balança, balança, bunda, porra que barbaridade Flexiona aí novinha, flexiona com vontade Balança, 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 bunda, porra que barbaridade Balança, 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 balança Olha só que vale bom, eu já tô embrasadão Com meu copão na mão, já subi o ar e os balão De marola com os cria, avistei uma novinha Tava toda safadia, usando o lançado bom Usando o lançado bom Usa o black e lança, tua bunda balança 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 Ah, 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 ah Vai catar tal show, tamo junto, hein? Emissão raia, acessórios pra celular É na Tech Center Bora, Filipe, bora, Filipe, tamo junto, hein? Traga o bracinho Com meu copão na mão, já subi o ar e os balão De marola com os cria, avistei uma novinha Tava toda safadia, usando o lançado bom Usando o lançado bom Chama, vai, ah Usam o black e lança, tua bunda balança As o black e lança, tua bunda balança Usam o black e lança, tua bunda balança Ah, 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 ah Ah, ah, ah Alô, Alô, Anderson, tamo junto Alô, Linar de Neto, tamo junto Alô, Alô, Anderson, tamo junto Alô, Alô, Anderson, tamo junto Alô, Alô, Nino do Piseiro Ah, eu gosto da tcheca A Tcheca me liberta, 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 a Tcheca me liberta O MC Alô, catata, show, tamo junto Aumenta o som, deixa a luz ambiente Que hoje a festinha é só da gente Eu tô na maldade, cheio de vontade Daquele reitinho que tu sabe Vou andar pro chão de cabelo, eu quero confusão Pode vir quente, vai, pode, bota, pressão Pode vir quente, que eu já tô vulcão Me beija logo, não demora muito não Que eu vou bota, 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 com pressão Vou te pegar de jeito e te dar tapa no rabão Eu vou bota, 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 com pressão Vou te pegar de jeito e te dar tapa no rabão Eu vou bota, 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 com pressão Vou te pegar de jeito e te dar tapa no ramão Eu faço em CD Brasil Chama Joga a suí O MC Alô pelo traje de moda masculina Alô meu parceiro Márcio, tá devido, tamo junto, hein O Céu em CDs, o Moral de São Paulo Aumenta o som, deixa a luz ambiente Que hoje a festinha é só da gente Eu tô na maldade, cheio de vontade Daquele reitinho que tu sabe Vou andar pro chão de cabelo, eu quero confusão Pode vir quente, vai, pode, bota a pressão Pode vir quente, que hoje eu tô vulcão Me beija logo, não demora muito não Que eu vou bota, 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 bota com pressão Vou te pegar de jeito e te dar tapa no rabão Eu vou bota, 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 bota com pressão Vou te pegar de jeito e te dar tapa no rabão Chama, 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 chama Alô Guilherme Barros do Paredão, meu parceiro Tamo junto Vai aqui Pijar do Seco E aí Alô meu parceiro Loro do Black White Tem que respeitar o menino A banda dos Tesouras Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade está mal acostumada Em mulher que quer amor Mas a minha É só tentada, tem amor Tensada que não vale nada Tensada que não sei Bota, 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 bota Bota aqui na sala Alô Edson, perfumes Perfumes importados É o melhor do Cariri Tem que respeitar Alô meu parceiro Netão do Paredão Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar É só tentada, tem amor tentada, que não vale nada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar E aí, em nome de Fagner, França, FIA, Ferris Alô Manu, divulgações, tamo junto, hein? Alô Sinclair, Cedês, Correia Store Alô Alisson da mídia, equipe caixa d'água, tamo junto, hein? Equipe bebida nova Tamo junto E pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Paredão com seu equipadoras Paredão mal no ferrou Alô Anderson do Paredão Eu fui abrir o áudio dela no ferrou E aí, eu fui abrir o áudio dela no ferro E aí, eu fui abrir o áudio dela no ferro Paredão pelada A noite que é rarada Esperando o pai esfregada Tapa, 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 tapo, orrada Tapa, 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 orrada na aba Tapa, 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 orrada na aba E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vaga, mundo não vale nada Que de cana e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, chamada, chamada Não é real, hoje a gente larga Quem quer larga não passa, a noite acordada Na cama empelada, a noite que é rarada Esperando pra esfregar a raba Quem quer larga não passa, a noite acordada Na cama empelada, a noite que é rarada Esperando pra esfregar a raba Não tá vindo, não tá chegando e vai Tapa, 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 tapa horrada Tapa, tapa, tapa horrada na raba Tapa, 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 tapa horrada Tapa, tapa, tapa horrada na raba Ouço, ouço, ouço Tcham Brasileiro Vá, já me pega O MC Agora o Brasileiro Ouço, 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 ouço Blue pit Tchau, tchau. Tchau, tchau.